. 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 Tem que mandar pra nós, né? Tem que mandar. O colaco tá soltanto, aí vai demais de termina. Tô com um palco pra gente aí. Dá pra lá pra eu vou lá ver, cara. Se Deus puder, vou lá. Não, tem que ir. Assim vai com a roupa velha pra ajudar o colaco quando ele capota.